E aí Som E aí Estamos ao vivo? É Só muda pra mim, Renu Som testando E aí Bora começar Vamos começar E aí Beleza Galera que tá chegando Sejam bem-vindos Sejam todos bem-vindos A mais uma live original Beleza E aí Vamos começar então de anos 90 Vamos começar mais ou menos assim Vamos fazer um pouquinho diferente Da live passada Da semana passada Beleza E a gente vai subindo pra 2000 Beleza Começar assim ó Começando com esse clássico aí Sejam bem-vindos Original A gente vai subindo pra mim Please don't leave me Please don't leave me Please don't leave me Beleza Boa noite mais uma vez a toda a moção da que tá aí Valeu Valeu Sejam bem-vindos Bruno Verdelli Direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Valeu Feel like Feel like Lice Freitas Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Que também tá aí Valeu Bem-vinda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu nunca vou acreditar, acredito em você Não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça Eu gostei, gostei, gostei O mais que eu sinto, sinto Eu vou me tentar, be meu, baby Não me esqueça, não me esqueça Não me esqueça, não me esqueça Don't leave me here alone, don't leave me when you're never home Not when, girl, my love is true Don't leave me, baby, I love you Come back here, I'll give you love I can give you all the stars above Don't leave me yet, my little love Don't leave Don't leave me Please don't leave me Don't you leave me Please don't leave me Don't leave me I'll never say goodbye Please don't worry My dreams have always been mine Don't you leave me I'll never forget to leave me Don't leave me Just leave me alive Can you feel my heart? Can you feel my heart? Now I'm looking to you Can you feel my heart? Can you feel my heart? Can you feel my heart? Now I'm looking for you Can you, can you feel my heart? 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 O que é isso? 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 É uma atrás da outra que você não para de viajar Os bons tempos que não voltam mais Não vou my way Then you turn to me and smile I say you're gonna stay Problems don't seem so fake When you're lying next to me And the dark to my wall is locked But wait, you've given me the key You take me high Baby, baby Like a bird in the sky I'm just calling you so high And you're hard to me You drive me crazy You drive me crazy Come! Come! Com-V-Com-V-Com Dj! É bem melhor! Música 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 Mais uma filmação da Recorda Música 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 Bora viajar a moça da bola com você, bora recordar! E aí Abraço Luizes Ribeiro com a Limãs Tocantins! Tiago Reis, o Abastolândia também tá aí, valeu! Sejam bem-vindos, galera! Hoje só pra recordar! Sejam bem-vindos! Rapaziada que tá curtindo e viajando com a gente, sejam bem-vindos! Moçada do Acre para Tocantins, Goiás! Minas Gerais, Rio Grande do Sul! Todo mundo junto pra cursinho, pra dançar, pra viajar, aê! Galera de Goiás também tá presente, sejam bem-vindos! Live Original! Tchau! 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 Amém. Toda sexta-feira, partiu das 21, aqui no Face Live Original, pra você curtir, pra você viajar com a gente, e se lembrar dos bons tempos que não voltam mais, sejam bem-vindos. Amém. O abraço do Bianchi, tá aí, direto de Tocantins. Ao vivo pra você. Ao vivo pra você. Ao vivo pra você. Foda. 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 Diego Aluxo tá aí, valeu Acreona Olha o som do cassinal Vai Cassinal Geraldo Xavier Aralta, Floresta, Mato Grosso Stay with me now, stay with me tonight Give me give me love, baby Stay with me now, stay with me tonight Give me give me love, baby Os bons tempos que não faltam mais Bem-vindos, Live Original Give me love, baby Tonight Oh, 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 tonight 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 Give me give me love, baby Stay with me now, I'm far from the love this way This is all night, why don't you stay? Look into my eyes and say, I wanna be with you You always be, you play love for me You always love myself, you are the one who makes me lose control It's deep inside my heart I just can't like to be together again Stay with me now, stay with me tonight Give me give me love, baby Stay with me now, stay with me tonight Give me give me love, baby Stay with me now, stay with me tonight Give me give me love, baby Stay with me now, stay with me tonight Give me give me love, baby Give me give me love, baby Tonight Oh, 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 tonight Abraço Júlio César, Rondonópolis, Mato Gros Tonight So tonight A moçada recordava os tempos de inverno também Oh, 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 oh Charlize Essa fez parte de vários CDs original aí Who, oh, 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 oh Quem não se lembra? So tonight Oh, 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 oh Música 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 Vamos curtir, vamos relembrar os bons tempos que não voltam mais Música 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 Mais uma que o DJ tocou demais com essa galera Música 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 I used to be surrendered, I used to be a lonely soul I used to ask the sender, asking if my love has come I pray every day, the wiser, I pray to tell me what to do It's only love, I say it was, it's really not my point of view I used to get it on, and I will go on I used to get it on, and I will go on I used to get it on, and I will go on I used to get it on, and I will go on Tô mostrando a viajar e curtir Os bons tempos que não faltam mais Live original, sejam bem-vindos Compartilhe, aê Vamos curtir o melhor da Dance Music Sejam bem-vindos, galera I used to be a lonely soul I used to watch the sender Asking if my love has come I pray every day I'm the wiser I pray to tell me what to do It's only love, I say it was It's really not my point of view You'll still get it on And I will go on Used to get it on And I will go on Used to get it on And I will go on Used to get it on And I will go on Ararararara Arararara Arararara Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 que tá aí, valeu, Felipe Faria Douglas Henrique também bem-vindos Marcelo Feitosa de Xinguara no Pará valeu, moçada de Xinguara que tá aí, valeu Fábio Bilhoma, Imperatriz do Maranhão toda moçada que tá curtindo hoje com a gente aí, é saideira, galera valeu, valeu, valeu próxima semana tem muito mais live original pra você aqui pelo Face a partir das 21, beleza, horário de Brasília compartilha, convida a galera e vem curtir bora relembrar aí os bons tempos que não voltam mais valeu, moçada, mais uma vez muito obrigado a toda a rapaziada que passou por aqui que curtiu, que viajou com a gente mais uma sexta-feira na próxima tem muito mais não esqueça também de se inscrever de se inscrever no meu canal no YouTube youtube.com.br Hugo Music, Hugo com dois Gs, beleza vamos fazer o canal crescer galera, tá bom e compartilha também pra gente essa live todas as semanas vamos estar por aqui relembrando aí os tempos da Jim 10 de vários outros CDs que eu gravei por aí, beleza rapaziada que esteve com a gente hoje de Aguaína rapaziada de Tocantins Pará, Maranhão Minas Gerais, Acre, Mato Grosso, Goiás Santa Catarina, Rio Grande do Sul também teve hoje por aqui Mato Grosso do Sul também galera, muito obrigado de coração até a próxima semana, se Deus quiser ele quer, beleza valeu, valeu, um forte abraço Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul